O cabeção de Ozempic é uma realidade, mas uma coisa muito importante que a gente tem que discutir é o que acontece com as pessoas quando elas param de fazer uso desse medicamento. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blabologia e esse é o assunto que a gente vai discutir no vídeo de hoje. O Ozempic é o nome comercial de uma substância conhecida como semacrodida, que faz parte de um grupo de substâncias, um grupo de compostos que estão sendo usados e que estão sendo discutidos para controle de diabetes e para controle de obesidade. Essas substâncias são conhecidas como os receptores antagonistas, agonistas de GLP-1, que é um hormônio produzido pelo nosso organismo quando a gente come. É super importante a gente entender qual que é o funcionamento desse tipo de sistema. Quando a gente come, existe a liberação de insulina, existe a liberação de alguns hormônios no nosso organismo que resultam na liberação de insulina que vai ajudar o açúcar do alimento que a gente acabou de comer a entrar nas nossas células. Esses medicamentos surgiram inicialmente para simular esse processo. Então, quando você toma esse medicamento, você simula esse processo e o objetivo inicial desses medicamentos era aumentar a liberação de insulina. A ideia dessa liberação de insulina era que isso seria mais eficiente ou isso ajudaria as pessoas que têm diabetes do tipo 2. São aquelas pessoas que, por hábito de vida e um componente genético, têm uma insulina que é menos eficiente ou produzem uma menor quantidade de insulina. Então, a ideia inicial desses remédios era você aumentar a produção de insulina e ajudar as pessoas que têm esse tipo de diabetes. Como um efeito colateral ou como uma coisa não prevista desses remédios, o que os médicos perceberam foi que você tinha uma diminuição da fome. Então, o que os pesquisadores notaram nesses agonistas do receptor GL1, GLP1, é que as pessoas sentiam menos fome ao tomar o remédio. Então, que você tinha um efeito colateral que poderia ser bastante interessante, que é a diminuição de peso, principalmente a diminuição da gordura visceral. Então, olha que interessante. Você tem um remédio que surge para diabetes, funcionando num sistema de liberação de insulina, mas você tem uma consequência secundária que é trabalhar no seu cérebro, isso vai ter um efeito no seu cérebro e vai diminuir a fome. Então, o que os pesquisadores notaram é uma perda de peso significativa para as pessoas tomando o Zempic. Num segundo momento, então, remédios desse tipo, não só o Zempic, mas remédios desse tipo, começaram a ser usados para a perda de peso. E aí, aqui a gente tem que contextualizar a perda de peso, contextualizar o problema de obesidade. Quando a gente fala de obesidade, nós temos duas coisas. Nós temos a questão estética da obesidade, então, como a obesidade é tratada do ponto de vista estético, e nós temos a questão médica do ponto de vista da obesidade. Então, a gente sabe, por dados de muitos trabalhos, que pessoas que têm sobrepeso têm uma tendência maior a desenvolver certos tipos de doença, principalmente doenças metabólicas, como a própria diabetes do tipo 2, problemas de coração, e tem alguns trabalhos que relacionam isso à obesidade, até uma tendência maior à depressão, para vocês terem uma ideia. Tem o outro lado, que é o lado da estética. Então, o lado estético não vai ser discutido aqui, porque ele é irrelevante. E aí, uma outra coisa que é importante dizer, é que a questão da obesidade aumenta a tendência a você ter essas doenças. Não necessariamente você vai ter, e não necessariamente pessoas magras, não vão ter essas doenças metabólicas também. Então, o Ozenpik, ou esses remédios que trabalham nesse sistema, eles tiveram esse efeito. Então, você tem uma liberação da droga para pessoas que têm diabetes do tipo 2, e você tem, posteriormente, a liberação da droga para o tratamento da obesidade. E aí, você tem consequências disso. Então, as pessoas, principalmente, começaram a usar o Ozenpik pela questão estética. Então, eu preciso emagrecer por uma questão de saúde, mas também tem essa valoração da magreza na nossa sociedade. E o que é essa tal de cabeça de Ozenpik? A cabeça de Ozenpik não é uma característica exclusiva do Ozenpik. Que quando a gente perde peso muito rápido, a gente também perde massa magra. Nós também perdemos músculo. E nós perdemos gordura do rosto. Então, dá a impressão de que você fica com aquele aspecto de doente, aquele aspecto de quem emagreceu muito rápido, porque é o que aconteceu. A cabeça de Ozenpik, por exemplo, é um efeito muito comum em pessoas que fazem cirurgia de redução do estômago. Então, a pessoa tende a ficar muito magra, com a cabeça grande, aparentemente grande, e com o rosto bastante escovado. Espera-se que, com o passar do tempo, isso vá melhorando esteticamente. Isso é uma questão estética. E isso vai passar. Então, a cabeça de Ozenpik é uma realidade. É a cabeça de quem perdeu peso muito rápido. Se você fizer uma dieta muito extrema, por exemplo, você também vai ficar com essa característica, com essa visão que a gente associa a uma pessoa que não está com a saúde boa, porque ela não vai perder só gordura ao fazer essa dieta. Então, você tem esse remédio que trabalha no sistema de produção de insulina, e você tem essa categoria de remédio que influencia na sua cabeça para você comer menos. Então, você emagrece porque você come menos. Tá bom, mas o que os pesquisadores estão discutindo agora é como lidar com isso, principalmente quando você retira o remédio. E é que a gente precisa, de novo, dividir as coisas em dois grupos. Você tem um grupo de pesquisadores que dizem que esse tipo de remédio é um remédio de uso contínuo, principalmente para as pessoas que têm diabetes do tipo 2. Então, pessoas que têm diabetes do tipo 2 deveriam tomar esse remédio todos os dias, já que tem uma doença crônica. Deveriam tomar esse remédio com a frequência com que a bula determina para o resto da vida. E existem pesquisadores que dizem que não, que você resolve um problema pontual, e que depois esse remédio tem que parar de ser tomado. Além disso, tomar esses remédios tem efeitos colaterais. Então, tem 75% das pessoas que tomam esse remédio, por exemplo, relatam problemas gastrointestinais, se sentem mal ao tomar esse remédio. E um outro fator importante para parar de usar é o custo. Esse remédio tende a ser muito caro. Esses remédios tendem a ser muito caros, certo? Então, o que os pesquisadores começaram a descobrir, começaram a discutir, é quais os efeitos que você tem ao parar de tomar o remédio. E aí você tem, de novo, dois grupos de evidências. Você tem evidências reais, então você tem aquelas evidências que você já tem artigos científicos sendo publicados, e você tem aquelas evidências anedóticas. Então, vou começar pelas evidências anedóticas. O que os pesquisadores e os médicos estão percebendo nos consultórios é que muitas pessoas que param de tomar o Zempic começaram a relatar que a fome que elas sentem pós-remédio é maior do que a que elas sentiam antes. Então, que você teria um efeito rebote disso, que a hora que você para de tomar o remédio, a hora que você para de consumir essa substância, o seu cérebro meio que fica desajustado e você sente uma fome maior. Mas essa evidência é anedótica. Então, não tem nenhum estudo discutindo isso a partir do método científico. O que você tem é uma grande quantidade de relatos das pessoas dizendo que sentem mais fome ao parar de tomar o remédio. Mas o que a gente já tem dados é que quando as pessoas param de tomar o remédio, existe uma forte tendência dela voltar ao estágio original que ela estava antes de tomar o remédio. Então, só para vocês terem uma ideia. Teve um trabalho feito por quatro meses em que os pesquisadores, nos primeiros dois meses, deram o Zempic para os pacientes e daí depois, nos outros dois meses, eles tiraram o Zempic de um terço dos pacientes, mas continuaram dando placebo. Então, era um experimento duplo cego com placebo. E o que eles perceberam é que esses pacientes recuperaram pelo menos 70% do peso perdido nos primeiros dois meses. Então, é bem interessante perceber que o efeito do Zempic, em primeiro lugar, não é placebo, ele tem um efeito real. E, em segundo lugar, que o organismo volta para o estágio original. Tem um outro trabalho bastante interessante feito com pacientes que ficaram dois anos tomando o Zempic. E aí, eu preciso contextualizar isso. O sistema de saúde inglês, ele só fornece o Zempic por dois anos. Então, ele já tem uma quantidade de dados bem grande de pessoas que tomaram o Zempic por dois anos e pararam de tomar depois. E o que foi percebido nesse trabalho é que 44% das pessoas que pararam de tomar o Zempic voltaram ao seu estágio original de peso e das questões de saúde também, de outros parâmetros como a pré-diabetes ou a diabetes mesmo, problemas de colesterol e outros problemas de doenças metabólicas. Então, o que os pesquisadores estão discutindo é que, para aquelas pessoas que tomaram o Zempic para emagrecer, existe uma tendência razoavelmente grande de, na hora que você parar de tomar, você voltar a ter aquele corpo ou aquela característica biológica que você tinha antes. E isso está muito ligado ao fato de que muitas pessoas tomam o remédio, mas não mudam os seus hábitos. Então, a discussão que a gente tem que fazer é uma discussão que sempre está ligada à discussão de saúde. Que é, não basta você tomar o remédio que vai te ajudar a emagrecer. E aqui eu não estou fazendo um juízo de valor se você deveria ou não tomar esse remédio. Mas, que o remédio sozinho, não associado a uma mudança de hábito, principalmente ligado àqueles três pilares que a gente sempre fala, provavelmente vai ter um efeito ligado apenas ao remédio. E que, na hora que você parar de tomar o remédio e os seus hábitos não mudarem, existe uma tendência de novo a você ganhar peso. Existe uma tendência de novo a você ter os seus parâmetros biológicos piorados, aqueles que melhoraram, a gordura visceral aumentar e aos riscos que você corria, se existissem ligados a esse peso, voltarem. Então, as mudanças de hábitos que os médicos discutem sempre são ligadas àqueles três fatores. O primeiro fator é sono. Então, existe uma relação direta, por exemplo, a sono ruim e diabetes do tipo 2, a sono ruim e ganho de peso, a sono ruim e depressão. Então, a primeira coisa é precisamos dormir melhor. A segunda coisa é precisamos nos alimentar melhor, precisamos comer comidas mais saudáveis, diminuir a quantidade de ultraprocessados, diminuir a quantidade de açúcar, diminuir a quantidade de gordura, diminuir a quantidade de sal. E a terceira coisa que a gente precisa fazer é exercício. Nós precisamos colocar na nossa vida o hábito de nos exercitarmos. Quanto exercício? Idealmente meia hora por dia. Ah, Emílio, mas eu só consigo fazer 10 minutos. Faz 10 minutos. Mas eu só consigo fazer 5 minutos. Faz 5 minutos. Que exercício que eu tenho que fazer? Qualquer exercício. Ah, tá, mas se eu quiser fazer o ideal, você tem que fazer exercícios com peso. Tem que fazer musculação. Tem que fazer calistenia. Tem que fazer exercício que vai forçar o seu sistema cardiorrespiratório e principalmente forçar os seus músculos. Se você tomar o remédio associado a uma mudança de hábito, a chance de sucesso na melhoria da qualidade de vida aumenta. Agora, casos em que você tem diabetes do tipo 2, existe uma indicação para tomar o remédio sempre? Se possível, tome o remédio sempre. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Todos os artigos que foram discutidos estão na descrição do vídeo de hoje. É só vocês lerem se vocês quiserem mais informação. Beijão para todo mundo. Falou, valeu e tchau!